Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, eu tô aqui pra fazer a tag da Flávia, da Flávia Karina. Eu parei porque meu marido tá atrás. Então, a tag de carrinho de bebê. E eram 11 perguntas. A Flávia fez no celular dela, mas eu como não sou nada moderna, eu escrevo na minha agenda. Sou super old school nesse sentido. Então, caneta e papel e escrevi na minha agenda. Bem, primeira pergunta, são 11 no total. Qual o nome do seu carrinho, onde você comprou e quanto ele custa agora? O nome desse carrinho é da Burigoto. O nome é linha com acento Turing, Freedom, da Burigoto. Eu vou deixar o link embaixo pra vocês darem uma olhada. Acho que é esse o nome, enfim, eu encontrei. Mas enfim, eu vou deixar o link pra vocês verem direitinho o modelo. Ele custa hoje o mesmo preço que eu custou quando eu comprei, que eu comprei no fim do ano passado. Ele custou 800 reais. A Burigoto dá um desconto se você paga à vista. A marca Burigoto, independente da loja. Eu comprei numa loja de bebê. Não me lembro o nome agora, eu fui em 500 lojas de bebê na época. Mas enfim, a Burigoto, a marca dá um desconto se você comprar à vista. Então, dê uma olhada nisso quando vocês forem na loja pra verificar. Os 800 reais é tudo, gente. Vem com o bebê conforto junto. Então, é o kit, é o carrinho e o bebê conforto por esse preço. Os atores aqui, coadjuvantes, são os meus animais de estimação, tá? É gato e cachorro que eu tenho aqui. Enfim, vamos que vamos. O primeiro eu já falei, né? Que é onde você comprou e quanto ele custa. 800. Vou deixar de novo o link embaixo. O que te convenceu a comprar esse carrinho? Bem, eu precisava, na verdade, de um carrinho. Como eu ando muito a pé, o nosso estilo de vida aqui é bem a pé. Vocês têm que ver muito isso quando vocês vão comprar um carrinho de bebê. Eu tenho tudo próximo. Então, eu ando muito a pé. As calçadas são muito... Tem muito buraco calçado onde eu moro. Então, eu precisava de um carrinho que fosse robusto e resistente pros buracos da calçada. E eu ando pra lá e pra cá todo dia. Então, eu precisava de alguma coisa forte. Então, a pergunta era o que te convenceu. O que me convenceu foi o fato dele ser todo de alumínio. Ele é super resistente. Ele é inteiro de alumínio, ó, gente. Essas partes que são a maioria dos carrinhos são de plástico. Ele é todo de alumínio. Tudo isso aqui é de alumínio. E, claro, as rodas. As rodas são super fortes, ó. Essa roda é enorme, essa de trás. E a da frente é dupla. E tem amortecedor. Eu tenho amortecedor tanto na frente quanto atrás. Atrás eu acho que tem também. Enfim, mas tem aqui dois... Um amortecedor em cada roda. Atrás, pelo jeito, não tem. Mas, enfim. E aqui é a trava. Tem trava nas duas frentes e trava atrás. A trava é com os pés, tá? E aqui na frente, se eu não me engano, é com a mão só. Mas dá pra fazer com o pé também. Enfim, trava uma por uma. Então, isso me convenceu de comprar. O fato das rodas, porque eu sabia que eu ia caminhar com... Bastante com ele pra lá e pra cá. Então, eu precisava de uma coisa resistente. E o fato dele ser todo de alumínio. Também no sentido de resistência. Isso convenceu. O que também convenceu foi que eu precisava do bebê conforto junto. Eu precisava comprar o kit completo com o bebê conforto. No meu primeiro filho, eu não usei bebê conforto. No segundo, eu usei. Que eu tenho três, né? No segundo, eu usei e eu vi como é maravilhoso ter o bebê conforto. Principalmente nos primeiros meses, que o bebê ainda é pequenininho. E é difícil você colocar no carrinho. Porque geralmente o carrinho tem um espaço grande aqui dentro. Então, quando o bebê é recém-nascido, você fica meio assim de colocar ele num espaço muito grande. Então, é interessante ter o bebê conforto. Esse bebê conforto é super bom. Ele é super confortável. Tem, ó, tem esse negocinho pra proteger na hora de fechar. Você, óbvio, não vai usar nos primeiros meses isso aqui. Porque o bebê é muito pequenininho. Mas depois que vai crescendo, a minha já tá com cinco meses. Então, já tô começando a usar. Ele é de três pontas. E prende aqui. E é super confortável. Tudo acolchadinho. Isso vem junto com o carrinho. E, assim, usa muito. Principalmente quando você sai de carro e não quer levar isso aqui. Isso aqui prende super bem no carro, na parte de trás. Então, assim, super recomendo. Principalmente pros novinhos. Aí, com o tempo, você tira. Obviamente, usa só o carrinho. Isso aqui vem com isso aqui, ó, em cima. Gente, eu vou fazer meio rapidinho. Porque meu bebê tá acordando da sonequinha dela. Isso aqui vem junto. Aí, dá pra você tirar. Isso aqui prende aqui. Fica um bebê conforto assim no nó. Isso aqui você pode tirar. Outra coisa que vem junto é isso aqui que eu não tô usando ainda. Mas que, provavelmente, quando ela crescer um pouco mais, eu vou trocar esse aqui por esse. É só encaixar e tá beleza. Vamos ver a terceira pergunta. O que tinha que ter na sua lista? Justamente isso que eu acabei de falar. As rodas fortes e aqui super resistente. Isso era um must have. Você comprou algum acessório extra pro carrinho? Comprei esses dois ganchos da Munchkin que eu fiz um vídeo sobre eles. Mais nada. O carrinho vem com vários acessórios. Isso aqui que eu mostrei vem com o carrinho. Isso aqui vem dois. Ó, esse acessório aqui vem dois. Eu tô usando só um, mas vem dois, ó. Vem um de cada lado. Um aqui e um aqui, que eu tirei. Isso aqui, ó, vem já pra você guardar coisa. Tem de tudo aqui, gente. Eu guardo tudo. É super prático pra caminhar pra lá e pra cá. Então, o único acessório que eu comprei extra foi isso aqui da Munchkin. Que daí eu coloco minhas sacolinhas aqui. E fica ótimo pra mim passear pra lá e pra cá o tempo todo. Aqui embaixo é grande, é espaçoso. É, ó, tem o bebê pra deitar e pra sentar. E aqui o espaço é grande. Quando se falta ali, eu uso esse ganchinho que eu comprei. Você mantém alguma coisa no carrinho o tempo todo? Mantenho só a bolsa de bebê, que eu uso assim. E a mantinha. Essa mantinha aqui eu uso aqui todo o tempo. Essas são as únicas coisas que eu mantenho o tempo todo. E claro, as minhas bugigangas ali, né? Que eu deixo ali o tempo todo. Então, essas são as duas coisas que ficam no carrinho sempre. Ai, desculpa, gente. Tá até caindo aqui. Gente, eu vou dar um tempinho rapidinho, porque eu acho que a minha bebê tá acordando e eu já volto com vocês pras próximas perguntas, tá? Voltei, gente. Foi rapidinho pegar o meu bebê que tinha acabado de acordar. Então, uma coisa que eu esqueci rapidinho de falar foi o seguinte. Quando eu coloco o bebê conforto aqui, ó, ele vem com uma travinha de segurança bem legal. Aqui, ó. Eu não vou encaixar. Mas tem que encaixar direitinho, ó. Daí encaixa as duas travinhas, uma de cada lado. Isso é super importante, gente. Você põe o bebezinho aqui e trava. Isso é bem legal, super seguro. Então, assim, recomendo. Vamos ver o próximo. Você... não. Quantos carrinhos você já teve? A gente... esse é o quarto. Como a gente tem três cílios, com o primeiro a gente teve dois carrinhos, com o segundo a gente teve um carrinho e agora esse aqui. Então, assim, deu pra fazer uma boa pesquisa, assim, e pra ver o que a gente usava mais, usava menos e poder optar. Esse é uma opção, assim, que juntou várias coisas boas dos carrinhos que a gente teve. Então, esse é o quarto carrinho que a gente teve. Você tá feliz com o seu carrinho? Tô. Tô super feliz porque ele se adapta ao nosso estilo de vida. Justamente porque a gente caminha pra lá e pra cá e ela não sente nada, tipo, o amortecedor e tudo faz com que ela não sinta os... né, os pra lá e pra cá, os buraquinhos da rua e tal, que tá cheio de onde eu moro. Então, assim, tô super contente, se adapta e, enfim, compraria ele de novo, com certeza, principalmente porque vem kit, eu achei um preço super bom por ser tudo isso e ter vários acessórios extras que vêm já junto com o mesmo preço, achei o máximo. O que você mudaria se você pudesse? A única coisa que eu mudaria é que eu acho que quando ele tá dobrado, ele é muito grande e muito pesado. Mas isso é óbvio também, porque pelo fato dele ser grande, né, e ele ter toda ali, ser de alumínio, enfim, ter uma roda grande, isso é óbvio que quando vai fechar, ele não é tão pequeno. Então, assim, se você tem um carro pequeno e você vai usar muito carro e quer ficar botando o carrinho o tempo todo no porta-mala, é complicado se o porta-mala for pequeno. Então, assim, você tem que ver muito, tipo, como é que é o estilo de vida de vocês. Daí eu já recomendo um carrinho menor. Ele fechado, ele não é tão pequeno. Ele é mais, assim, não dá pra carregar numa mão e sair feliz e contente. Você tem que fechar e botar num lugar, entendeu? Tipo, no teu carro ou, enfim. Tem que fechar. Então, ele é bem robusto. Isso eu mudaria. Se pudesse deixar ele um pouquinho melhorzinho, mas foi o que eu falei, eu entendo por ele ser grande e de ferro, enfim, eu entendo que ele não vai ser, quando dobrar, não vai desaparecer, né? Mas, enfim. Seu carrinho funciona bem com o seu marido? Assim, a única coisa que o meu marido não gosta é que ele é baixo. Ele não tem aquele... pra você optar por aumentar, enfim, por trazer mais pra cima. Porque o meu marido é alto, então pra ele fica baixo. Pra mim fica perfeito, mas pro meu marido fica um pouco baixo. Então, ele não gosta muito disso. Fora isso, pra ele, tá ótimo. O que você menos gosta em seu carrinho? É justamente isso que eu falei. Na hora de fechar, pra mim, ele fica muito grande. Dependendo do carro que você tem, do porta-mala que você tem, ele ocupa um espaço legal. Então, assim, só na hora de fechar que não é muito legal. E isso é o que eu menos gosto no meu carrinho. E a última pergunta, como o seu carrinho dobra e desdobra? Só um minutinho. Filho, quietinho. Como o seu carrinho dobra e desdobra? É, assim, eu aprendi agora, gente. Foi a segunda vez que eu vou fazer. Terceira, na verdade. Vez que eu vou fazer. Então, assim, é... Se eu fizer alguma coisa errada, desculpa. É que eu ando muito mais a pé, eu não preciso dobrar. Sempre quando eu preciso dobrar, o meu marido que dobra, então... Mas, enfim, ele dobra assim. Você traz pra cá esse coisinha vermelho, ó. Traz pro lado, vira e dobra. Ó. Ele não fica ultra pequeno, foi o que eu falei. Ó, ele dobra, mas ele é pesado, assim. Ele não é, tipo, super compacto, entendeu? Então, fica pequeno, né? Você coloca, enfim, em algum lugar que você for guardar. Mas, assim, não é pequeno, não é leve, entendeu? Então, nesse caso, você precisar dobrar muitas vezes. Aí, na hora de desdobrar, é só esticar até fazer o traque. Já fez o traque. É isso, gente. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não tem mais alguma pergunta. Assim, recomendo, foi o que eu falei, pro meu estilo de vida tá ótimo, porque eu ando muito. Acho que quem tem carrinho pequeno... Carrinho pequeno? Quem tem carro pequeno e quer ficar botando o carrinho o tempo todo no porta-mala, já complica, porque ele é um carrinho robusto, é um carrinho grande. Se você vai andar bastante a pé pra lá e pra cá passear, super recomendo. Agora, se você anda mais de carro, acho que a opção talvez seria de um carrinho um pouco menor, um pouco mais fininho, um pouco mais prático, tal, pra dobrar e desdobrar. Eu, particularmente, tô super contente. Então, assim, recomendo pra quem tiver as mesmas necessidades que a minha família, né? Que, no caso, eu tenho. E, é... Eu já falei isso aqui, né? Isso aqui... Põe aqui. É, acho que eu já falei tudo, gente. É isso. Deixo o link pra vocês aqui embaixo. E, é... Não esqueçam do desconto também. Escrevam direitinho ali embaixo. Tem desconto pra quem comprar a vista. E é isso, gente. Acho que... Foi tudo. Obrigada. Obrigada, Flavinha, por ter feito a tag. Adorei. Adorei o vídeo dela. E é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.